Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas o homem retrai Me olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Um lugar de mato verde Um lugar de mato verde Obrigada, sou sua fã, você sabe Idem, te amo Você é professora Te amo Um lugar de mato verde